Mudando de assunto aqui, a gente fala agora da primeira edição do projeto Procon Presente, realizado na região de Itaflatone. Alguns dos objetivos da ação foram prevenir e combater infrações praticadas por fornecedores e prestadores de serviços. Quem vai falar desse trabalho é ele, Lucas Alves, o homem que protege o consumidor e protege nossa audiência. Fala, Lucas! Ô, Nico, ontem mesmo a gente citou a importância do Procon para a fiscalização com relação ao Código de Defesa do Consumidor. Agora os primeiros resultados são apresentados por meio do projeto Procon Presente. A iniciativa visou prevenir e reparar e conter as infrações cometidas por fornecedores. Foram ali realizadas 243 fiscalizações em 15 comarcas, abrangendo 228 estabelecimentos. Deste total, 68 autuações foram realizadas em agências bancárias, postos de combustíveis e também supermercados. Ali somam-se 429 mil reais em multas aplicadas entre termos de ajustamento, transações administrativas, decisões administrativas. Tudo isso foi realizado pelo Procon da cidade de Itaflatone. As reclamações são várias dos consumidores e a apuração de onde fazer as fiscalizações foi aonde que os consumidores mais denunciavam. E ali foi realizado todo o trabalho do Procon. Nos supermercados, as fiscalizações se deram em produtos com prazo de validade vencido, embalagem variada, também sem data de validade ou até que não fosse possível ver a data de validade legível. Nas agências bancárias, foi fiscalizado em relação ao atendimento ao cliente, em prazo superior previsto por lei, também ausência de cadeira de roda e divisória nos caixas de atendimento. Nos postos de combustíveis, foi avaliado ali e fiscalizado pelo Procon em relação a vícios de qualidade e quantidade e também falta de documentação e equipamentos obrigatórios. Tudo isso daí foi o apurado pelo Procon de Itaflatone nas 69 locais que foram realizados todos os trabalhos de verificação quanto à fiscalização para que o consumidor não fosse finalmente lesado, prevenindo mesmo o Procon. É o trabalho dele mesmo de prevenir contra a lesão do cliente em relação aos casos do Código de Direito do Consumidor, inclusive que a gente comentou isso ontem aqui no Balanço Geral. Fala, Nico. Fala, Lucas. Temos falado aqui, né, dessa... É até comemorativo, né, do Código de Defesa do Consumidor. A gente falou desde ontem alguma coisa relacionada a isso. A gente vê alguma... Nessas imagens mostra fiscalização relacionada à coisa do supermercado. Aí é posto de combustível, né, aquela aferição lá, né, da bomba, para saber se está marcando mesmo realmente aquela quantidade de litro que está escrito. A gente ainda tem isso, né, combustível é caro, ainda corrige ser um litro, não é um litro. O cara coloca ali 900 ml, vai entender. Então o Procon tem que ficar em cima, em cima lá, ó. É 240... Me chamou a atenção aquela outra arte que vocês mostraram aí, equipe. Ela tá fácil. Aí, Bebiano, porque ali na frase fala 243 fiscalizações. Essa arte, garoto. É, o Bebiano é muito bom, né? 243 fiscalizações em 15 comarcas, né, 228 estabelecimentos fiscalizados, 68 autuações. Ó, 26 agências bancárias. E tem que ficar de olho nas agências bancárias mesmo. É cumprimento do tempo de fila, banheiro pra gente... Pelo amor de Deus, 35 supermercados e 7 postos de combustíveis. Olha lá, ó a quantidade de multa. 429.023,15 centavos. É o Procon. Aí. Ô, Lucas, obrigado, viu, Lucas? Lucas, é o Código de Defesa do Consumidor protegendo quem está na parte mais vulnerável da relação, né? Que é o consumidor. É o mais vulnerável. Não sabe quanto que custa as coisas. Se o sujeito fala que é 15 reais, você tem que pagar os 15. E aí? Obrigado, viu, Lucas? Depois você volta aqui. E aí? E aí? E aí? E aí?